E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marco Álvares, eu sou da turma de 2010 e estou me formando agora em Design Gráfico. O meu TCC é sobre concepção e desenvolvimento de recursos visuais para o jogo Dota 2. Então se você tem interesse para essa área de jogos e concept art, eu te convido a assistir a minha apresentação lá no dia 28 de abril, numa terça-feira, às 7h30 da noite, na sala 51. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma